Música Você vai participar aqui junto comigo pelo canal do WhatsApp que é o 997824426 Se você tiver uma reclamação, se você tiver aí uma situação no seu bairro, na sua rua, seja o nosso repórter Envie áudio, envie vídeos, imagens aqui para a nossa central de jornalismo Participe pelo WhatsApp Olha aí, o pessoal que está acompanhando pelo canal no YouTube vai se inscrevendo no nosso canal, tá certo? É, clique aí no gostei e também ative o sininho para a gente avisar você sempre dos novos vídeos postados aqui no nosso canal Vamos que vamos, vamos que vamos Alô Santa Bárbara do Oeste, alô toda a nossa querida região Olha aí, um policial foi morto ontem à tarde em Campinas Pois é, olha aí, um policial foi morto em Campinas ontem e um outro foi preso Deixa eu explicar essa história para vocês o que aconteceu O policial foi preso porque ele matou o colega dele Lá no 47º Batalhão em Campinas Foi na tarde de ontem Por volta das 2 da tarde Que o crime ocorreu Os motivos ainda são desconhecidos Ai, 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 não A vítima Não teve nem Nem tempo de De reação O Tiago de Camargo Machado de 34 anos Esse que você vê aqui nas imagens Ele deixa mulher e também Uma filinha, né Em nota, a PM informou que o soldado baleado foi socorrido até o hospital Doutor Mário Gatti, mas não resistiu aos disparos Os disparos foram efetuados próximo ao portão de entrada e saída dos veículos do batalhão da polícia militar E esse rapaz aí, né, o colega dele, é o soldado Avelino, né Avelino foi que efetuou os disparos Agora a polícia vai investigar o porquê, a razão Por que que o cara chegou lá pra, efetuou os disparos e matou o colega de trabalho, né Olha, a polícia militar tá vivendo aí uma situação muito difícil, né É, a gente vê tantos crimes aí entre policiais militares O que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo com a nossa polícia? Tomara que, é, claro que esse crime seja, é, desvendado, né E que esse rapaz, ele vai ter que pagar pelo crime que cometeu Infelizmente, é o que acaba, é, manchando, sujando, manchando É, cada vez mais a imagem da polícia militar O que, né, o que nós não queremos é isso Porque a gente sabe do trabalho eficiente Que a polícia militar, é, faz É, de proteção, de prevenção ao cidadão Olha, a limpeza da praça do bairro Conjunto Romano Opa, aleluia Os moradores reclamavam de melhorias ali no bairro Nós tivemos lá, é, alguns meses atrás É, ouvindo os moradores E na semana passada, a prefeitura foi lá e fez A capinação na praça ali em frente à escola Olha, só que eles falam que o bairro é um pouco esquecido Né, é esquecido Falta ainda a retirada dos formigueiros Ali, que é bastante frequentado É um local, olha lá o formigueiro, tá vendo, ó Ó, próxima lá, aquela mesinha Os bancos também estão, é, todos com defeitos Estragados, quebrados É bastante frequentada essa área por crianças, né Além de, das pessoas irem lá pra fazer As suas atividades físicas na academia Ao ar livre Então o nosso município tem que dar um pouco mais de atenção Ao pessoal lá do bairro Conjunto Romano Porque é de merecimento deles Não é verdade? Olha, obrigado pelo carinho Você que acompanha aqui o Nilson Araújo No Jornal da TV SB Notícias Todos os dias Aqui de segunda a sexta-feira Isso, de segunda a sexta Nós estamos aqui pra levar A informação precisa pra você, internauta Você também pode participar É, do nosso quadro aqui, ó Brasil nos bairros Pela Rádio Brasil AM 690 Dentro do Jornal da Brasil Um abraço a toda a nossa equipe Que é Vou falar pra você, hein Pra fazer um jornal como esse Não é fácil A gente procura sempre selecionar As principais notícias E levando pra você Prestação de serviço Com alta credibilidade E agilidade Um homem de 39 anos Deixa eu te contar essa história aqui Lá em Cosmópolis Um homem de 39 anos foi preso O motivo, minha gente Ele sequestrou a ex-mulher A mulher parou no posto Tava lá com o carro dela Né Parou no posto Aí de repente parou, né Dois caras Dois homens Em uma moto Um desceu E apresentou uma faca Falou, olha Pega o volante E faça o que eu vou te dizer O que eu vou te dizer Preste atenção Isso foi lá em Cosmópolis O setor de investigações Gerais da polícia Da delegacia do município de Cosmópolis Disse que a mulher Apareceu na delegacia Dizendo que havia sido sequestrada Porque ela conseguiu, né Eles Eles Libertaram a mulher No dia de ontem Segunda-feira Manteram ela em cárcere privado Agora O motivo Desse sequestro É porque o Bonitão lá O Bonitão Não queria aceitar O fim do relacionamento Né O fim do relacionamento Eles foram casados Há sete anos Aí Depois da separação O ex-marido Começou A ameaçar A mulher Né A ex-mulher Inclusive Uma medida Protetiva Já Teria sido Determinada Pelo poder Judiciário Olha Se não deu certo Põe pra mim A imagem da faca Novamente Veja aí Esse objeto Essa faca Foi usada No crime No sequestro Agora Esse O ex-marido Tá preso Tá preso Só que tem uma outra Pessoa Também envolvida Porque ele Ele contou Com a ajuda De um De um De um Segundo De uma Segunda Pessoa Isso não deu certo O relacionamento Parte pra outra Não é a última Mulher da face Da terra Né Mas é uma Covardia Uma covardia Olha Homens Que se dizem Valentões Como esse Aí No final Da história Não sei Não Olha O pessoal Que participa Aqui junto Com a gente O Fernando Dos Reis Um abraço Pra você Fernando Bom dia Meu amigo Bom dia Obrigado Pelo carinho Daniel Grite Todas as manhãs Acompanhando a gente Também A Maria Souza Bom dia Nilson Araújo A Miss Lane Também o Rafael Um abraço Pra vocês Obrigado Pela Pela audiência Né Você que nos acompanha Internauta Pessoal dos bairros Aí de Santa Bárbara do Oeste Você Que tem aí Um problema Na sua rua No seu bairro Envia aqui O WhatsApp Faz uma filmagem Rapidinho Trinta segundos Um minuto Do seu bairro Da situação Da sua denúncia Envia aqui pra gente Que a gente Comenta E tenta te ajudar Nas situações Do seu bairro Tá bom Seja o repórter Do seu bairro Seja o repórter Do seu bairro Acabou Por hoje é só Rapidinho Pra você Uma ótima terça-feira Não se esqueça Hoje duas horas da tarde Tem a sessão Da câmara Ali dos vereadores De Santa Bárbara do Oeste Duas da tarde E essa é a última semana Já do mês de setembro Que nós possamos fechar Esse mês aí Com chave de ouro Com coisas positivas E energia positiva Pra você atrair As coisas boas Lembre-se Mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho